Como evitar problemas com revisão pente fino do INSS. O pessoal está pedindo para eu trazer para vocês essas informações para estar adiantando aqui. Então vou trazer essas soluções que nós temos que tomar imediatamente. Eu peço, por favor, que vocês já compartilhem nas redes sociais. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu vou trazer aqui, deixe o seu comentário que é muito importante. O Ministério da Fazenda anunciou que vai iniciar o pente fino nas contas dos beneficiários, de benefícios sociais e também previdenciários em todo o país. De acordo com as informações que nós temos até agora, parte dessa revisão já foi iniciada. O governo já vem encontrando falhas e erros em contas de usuários em todo o país. Então lá no mês de junho nós tivemos o anúncio dessa situação e agora no início do mês de julho, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, permitiu que a sua equipe econômica realizasse um corte de 25 bilhões de reais a partir da abertura de espaço no orçamento da União. Esse corte será feito em programas sociais, além de benefícios do INSS. Então para realizar esses cortes, a ideia do governo é apostar em um pente fino que poderia identificar pessoas que estão recebendo esses benefícios sem que cumpram as regras gerais de entrada. E são aqui justamente esses erros que estão no alvo do governo federal. Vou falar para vocês no final desse vídeo quais são esses erros. Então para não ter nenhuma dúvida, de acordo com informações, parte dessa revisão já foi iniciada e o governo já vem encontrando falhas nas contas dos usuários em todo o país. Se você quiser saber quais são essas falhas, esses erros, fica comigo até o final, que no finalzinho do vídeo eu vou estar revelando para vocês. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Lembrando que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos. Já deixe a sua participação aqui nos comentários agora. Só não esquece de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe no Facebook, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Você que chegou aqui, já deixou aquele like, aquele joinha da confiança, faça aquele convite especial. Não há inscrito, não há inscrito, já se inscreva aqui no canal para que eu possa manter vocês atualizados, porque tem realmente, na segunda-feira, dia 22 de julho de 2024, um anúncio do governo federal de quais serão os principais grupos a serem atingidos por esses cortes. Então vamos lá. Como evitar problemas no pente fino na revisão periódica do INSS? Para não ser negativamente afetado pela revisão do INSS, porque essa revisão do INSS é o contrário do que muitos acreditam. Ela é boa. Ela é boa por quê? Ela é uma confirmação do seu pagamento. Assim, se você passar pela revisão, você vai ter a confirmação do seu pagamento. Depois vamos falar mais sobre isso. Mas a questão, para não ter a negativa diante do pente fino do INSS, é crucial manter a sua documentação sempre atualizada, estar atento às convocações, principalmente para a apresentação de documentos, e também perícias médicas presenciais. A falta sem justificativa para uma perícia médica, por exemplo, pode ser motivo suficiente para a suspensão imediata do seu pagamento. Além disso, conseguir orientação de especialistas em direito previdenciário pode ser um importante passo para entender e se adequar ao que o sistema esteja pedindo. Outras recomendações incluem organizar documentos como laudos médicos, comprovantes de renda e outros papéis que possam ser pedidos durante o processo de revisão. Tais procedimentos garantem transparência e aumentam as chances de manter os seus pagamentos, ou seja, aumentam as chances de manter os benefícios que você ou sua família dependem. Então a iniciativa do pente fino do INSS demonstra o esforço contínuo do governo de tentar otimizar a distribuição de recursos e certificar a integridade do sistema previdenciário brasileiro. Então estar preparado para essa revisão é essencial para todos os atuais beneficiários. Acesse agora os canais oficiais do INSS, mantenha-se informado para evitar qualquer tipo de surpresa. Ah, mas está tendo greve. Acontece que a greve não vai, ao que tudo indica aqui, impedir o início do pente fino. Imagina aí você acordar e descobrir que o seu benefício está sobre avaliação. É isso que acontece com muitos brasileiros, é o que vai acontecer nas próximas semanas, já que o INSS já anunciou a confirmação que vai começar a operação de revisão sistemática, também conhecida como pente fino em 2024. Essa revisão tem como objetivo os principais diminuir as fraudes e garantir que os benefícios sejam pagos a quem realmente necessita. Então esse processo vai envolver beneficiários do auxílio-doença, benefícios de prestação, continuado BPC-LOAS e também seguro-defeso. Previsto para iniciar em breve, ele compreenderá perícia médica presencial, análise documental e aplicação de tecnologias modernas como a inteligência artificial para aferir a legitimidade das concessões, dos pagamentos. Então entender esse procedimento e preparar para se adequar pode fazer a diferença entre manter ou perder os seus benefícios. Qual é o principal foco nesse ano? O INSS anunciou que a revisão de benefícios 2024 terá como foco principal combater fraudes e garantir, portanto, a lisura do sistema previdenciário. Benefícios revisados, que nós temos anúncio até agora. Auxílio-doença, benefício que para quem recebe há mais de seis meses, sem passar por uma convocação de perícia médica presencial. BPC-LOAS, benefício de prestação continuada. Ratificação de requisitos socioeconômicos para garantir benefício, que seja pago de forma correta. E o seguro-defeso, que é apenas sobre o cruzamento de dados dos estados e municípios para identificar possíveis irregularidades. Objetivo da revisão, combater fraudes de pagamentos indevidos, assegurar a justiça social e o direcionamento correto do dinheiro público, promover transparência e confiabilidade no sistema. Então o que fazer se você for convocado? Vamos lá. Manter a calma e colabore com o processo. Não deixe de fazer o que o INSS está pedindo. Reúna toda a documentação comprobatória exigida pelo INSS e em caso de dúvidas procure a orientação de um profissional. Então benefícios mais impactados com esse pente fino. O auxílio-doença, necessidade de uma perícia médica para comprovar a atual condição de saúde. O BPC-LOAS, verificação de renda e também da deficiência através de perícia médica presencial. E seguro-defesa, controle sobre a autenticidade de informações fornecidas pelos pescadores. Então, como eu disse para vocês, que erros já foram encontrados até agora? De acordo com informações do Ministério da Fazenda, já vem encontrando uma série de erros e falhas que podem fazer com que milhares de pessoas percam seus pagamentos. Nesse momento que nós estamos vivendo, quais são esses erros mais comuns que estão sendo encontrados pela equipe econômica e também pelo governo federal. Então, caso você tenha algum desses benefícios, é preciso regularizar a sua situação para não ocorrer risco e serem excluídos a partir das próximas semanas. Então vamos lá. Quais são os erros já identificados? Famílias com mais de um membro cadastrado no BPC-LOAS, o que pode ser irregular dependendo da renda. Cerca de um milhão de pessoas que não atualizaram o cadastro há mais de quatro anos, ou seja, podem não ter mais direito às parcelas. E 300 mil pessoas que estariam recebendo o BPC-LOAS sem estar devidamente registrado no cadastro único do governo federal dos programas sociais. Então é um número grande, nós falamos aí em 800 mil revisões. Acontece que já foram localizados erros nos cadastros, já estão confirmados. Cerca de um milhão de pessoas não tem a atualização e 300 mil recebe o benefício sem ter o cadastro. Então só nessa jogada aqui, mais de um milhão e 300 mil, vamos colocar aqui, um milhão e meio de pessoas já perderiam o benefício imediatamente. O que diz o ministro da Fazenda? Nós já identificamos e o presidente autorizou levar em frente 25 bilhões de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento de 2025. Isso vai ser feito com as equipes dos ministérios. Não é um número arbitrário, é um número que foi levantado, bem como a linha de orçamento daqui não se coaduta, coaduna, é isso mesmo, com o espírito de programas sociais que foram criados. Então o que ele quis dizer aqui nessa situação? Significa que eles não querem juntar, não querem incorporar, fazer uma formação total, eles querem uma harmonia diante de todos os benefícios que foram criados. Não há um número de planejamento que foi tirado da cartola, ou seja, eles não criaram esses números, não veio do acaso. Por isso levou aí 90 dias e é um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Então o que nós temos aqui? Ele já tem os números de quem vai passar por esse pente fino e já pelo menos um milhão e meio já foi localizado só no BPC Loz que vai perder o pagamento. Uma questão bem complicada. Não é nada inventado, isso já está lá documentado. No dia 22, na próxima segunda-feira, nós vamos ter algumas informações aqui para que está trazendo para vocês com maiores detalhes. Então no decorrer das últimas semanas, o presidente da república ele vem aí em momentos de maior tensão no mercado financeiro de acordo com as principais análises econômicas. As suas declarações a público ajudaram a fazer o dólar bater recorde, toda aquela situação. Depois de uma série de reuniões, o presidente pareceu até mudar o tom. Vamos lá. Aqui nesse governo a gente aplica o dinheiro necessário, gasto, educação, saúde quando é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é palavra, é compromisso do governo desde 2003. A gente manterá ele à risca. Então embora a decisão tenha sido tomada pelo presidente da república, o presidente decidiu não estar presente aí no momento do Cade Único. coube ao ministro da fazenda dar a informação sobre os ministros também do planejamento do orçamento, Simone Tebbit, Rui Costa da Casa Civil, Stardec da Gestão e Alexandre Padilha de Relações Institucionais. Então a primeira coisa que o presidente determinou é, segundo informações do ministro da fazenda, cumpra-se o arcabouço fiscal. Não há discussão a esse respeito. A determinação é que o arcabouço seja preservado a todo custo. Isso significa dizer que o relatório agora de julho pode significar um contingenciamento, ou seja, cortes em alguns bloqueios que serão suficientes para o arcabouço ser cumprido. Então essa questão aqui, é que eles vão revelar no dia 22 de julho de 2024 quais os setores vão receber cortes, quais os setores vão receber esse contingenciamento para que seja aplicado, portanto, essa revisão de benefícios, que não é feita desde 2019, junto ao INSS e também aos membros que recebem assistência social. Então nós teremos essas informações para passar para vocês com maior exatidão agora no finalzinho do mês de julho. Mas prepare-se, atualize as informações, é a maior maneira de você evitar problemas. Por quê? Vamos lá. Primeiro que a inteligência artificial faz uma averiguação. Se tiver qualquer coisinha que não está batendo, ele não sabe dizer se é apenas uma correção de um número, se está faltando algum documento, ele vai jogar você para o pente fino. Então se você se antecipar e atualizar as suas informações, às vezes evita de você cair no pente fino. E mais que isso, talvez você seja chamado e seja levado para quê? Para uma confirmação do seu pagamento. Então quem não deve não teme, ele já tem em mãos quem não tem direito. Isso não é surpresa para eles, mas para nós ainda é um grande mistério que vai ser revelado agora no final de julho de 2024. Então está confirmado aí o pente fino, mesmo em meio a uma greve que nós estamos tendo, o governo está fazendo de tudo já para acabar com essa greve. Lembrando, não são todas as agências de INSS que estão fechadas, são 1.600 agências em todo o país e apenas algumas delas estão fechadas. E mesmo assim, tem funcionários trabalhando internamente. Então não parou o INSS de forma total, significa que não pode, não vai aí pelo jeito atrapalhar o tal do pente fino do INSS e eu vou compartilhando com vocês as maiores informações. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Já deixa aqui para que eu possa voltar em outras oportunidades. lembrando que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos, então nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho das notificações. É de graça, você recebe esse trabalho informativo todos os dias. Eu espero de coração estar ajudando aqui com as informações. E se já ajudou, não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe lá no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Vamos ajudar as outras pessoas. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho